Rosa, que depois de ser criticada pela festa de aniversário, ela fala pela primeira vez. Ai, a Santinha! A Santinha foi massacrada. E aí, aquela festa que ela fez lá no final de semana... Você que falou que ia ter a festa de três dias, você que anunciou antes aqui, você é bocuda. E agora ela resolveu falar sobre a festa em plena pandemia, porque ela tá sendo super xingada nas redes sociais, né? O pessoal tá falando que não é momento de fazer festa. Ah, ela disse que não fez nada escondido, que também não durou três dias a festa. Tá bom, foi no final de semana aí, lá na fazenda do namorado novo. Ela explicou que os pais dela e alguns amigos dela já tinham sido vacinados, por isso que ela recebeu essas pessoas aí mais próximas. Diz que foi tudo com protocolo de segurança. Agora, eu tava olhando o post que ela fez, o Gotino, o Lombardi, o Didi, tinha um postão ali, ó. Aí eu separei umas partes aqui, que é o seguinte, ela diz, meus 26 anos chegaram, foi um ano difícil da minha vida em vários aspectos, tenho que fazer terapia. Aí ela abriu uma concessão pra reunir pessoas. Ela falou que foram cerca de 20 pessoas, mas o Jornal Extra lá do Rio deu 50 pessoas, hein? Gente, 20 pessoas é só a equipe dela, gente. É claro, Marina não pode falar, bom, deixa quieto. Aí ela falou que não pretende fazer disso uma justificativa e sim uma explicação, ela não pede desculpas, como a Mônica Martelli que tava lá pediu, né? Aí ela disse que não quis ofender nem magoar ninguém com essa noite aí, com essa festa. Bom, essa aí é a Marina dizendo. Calma, calma que tem mais nessa história. Calma, calma que tem mais nessa história.